O que nós temos no Brasil situações diferenciadas, Estado por Estado, e essas situações diferenciadas é que faz com que haja policiais mais bem pagos e policiais com menor valor de salários e subsídios. Então o que se propõe a PEC 300 é ter um piso salarial nacional, para que esse piso salarial nacional possa atender a 700 mil policiais para cumprir com o seu dever de estabelecer a segurança pública, a prevenção, a violência, tudo que diz respeito ao direito da cidadania, o direito de ir e vir. Então por isso a PEC 300 é de fundamental importância para que se regulamente definitivamente essa questão. Hoje o Brasil experimenta altos índices de criminalidade, homicídio está entre os países com o maior número no mundo e o último balanço divulgado agora mostra que cresceu de 1980 para cá, cresceu o número de homicídios. Ou seja, a própria polícia não está conseguindo dar vazão e sentimento de preparação, prevenção e combate ao crime. E o crime organizado aumentando e mais grave entre os jovens de 16 a 24 anos. Então é tarefa do governo, é tarefa do Parlamento Brasileiro votar essa proposta de emenda à Constituição para estabelecer esse piso salarial nacional para os policiais de todo o país. E com isso quem vai ganhar é o povo brasileiro.